Galera, enfim, tô aqui no esgoto, tô aqui pra mostrar pra vocês a realidade das coisas Vocês viram no vídeo do Esmigo lá, ele acabou postando o vídeo que eu pedi pra ele não postar Porque eu não queria mais vínculo com ninguém Mas então, beleza, ele postou, agora tô aqui pra poder dar o esclarecimento pra vocês Porque vocês, cara, tão sendo muito massa comigo Assim, ó, meu, o canal tá indo super bem e eu devo isso pra vocês Então, gente, tá aqui, é real, eu tô realmente no esgoto, dormi aqui fora Porque tá cheio de barata, cheio de bicho, esse lugar tá fedendo, né, claro, é um esgoto Eu trouxe aqui, ó, meu bichinho pra fazer, foi o que eu peguei mais rápido Porque eu não me desgrudo do meu cachorrinho, uma muda de roupa Tô com o tripé que, graças a Deus, fica dentro da minha mochila sempre quando ele tava saindo gravar E eu mandei mensagem pro Matheus, pra ver se o Matheus vem me dar uma luz, né Pra me ajudar a ir pra algum outro lugar, porque eu não quero ficar aqui, porque não tenho condições Ui, gente, tem até um, vou até mostrar pra vocês Olha aqui a cor do meu pé Tá feia a coisa, tem um peixe aqui, ó Não sei se vai dar pra ver no vídeo, ó Um peixe morto Um peixe morto, que vou ter que limpar esse lugar Ui, que coisa dojenta Eu não consegui dormir lá dentro, não teve jeito Vou dormir aqui fora por enquanto, até eu dar um jeito aqui dentro Porque eu acho que o Esmigo vai ficar com um tubo, eu vou ficar com outro Se o Matheus não me ajudar, né gente, porque eu espero muito que o Matheus me ajude Muito, muito, porque tipo, tá fogo ter que ficar aqui Tá fogo, uma noite, beleza, agora tem que ficar mais tempo, vai ser foda Mas enfim, vamos ver se o Matheus me ajude Eu tô esperando ele chegar aí, se o Tanço não chega Eu já falei pra ele Que eu tava aqui, mandei a localização E ele não chega Vê se eu pego Cara, ele não chega Não sei cadê o Matheus, cara Mandei a localização pra ele Pra ele vir aqui conversar comigo Só que tipo, ele não vem, sabe Ai, eu vou pegar o que eu pego Ai, pô, molhei meu pé de dojo Ai, que dojo Ai, como é que eu vou ficar aqui Enfim Vai dar certo O Matheus vai me socorrer Em nome de Jesus, Matheus vai me socorrer Eu tenho fé que o Matheus vai me socorrer Vai arranjar um lugar pra eu ficar Enfim, vai dar certo Meu braço tá cansado, gente Porque eu não dormi direito E pro Jonathan eu não voto, cara Lá pra casa do Jonathan eu não volto Porque eu não quero ficar mais ouvindo desaforo Não quero mais ficar ouvindo merda, sabe Tipo, não tem como É sempre os amigos dele em primeiro lugar É sempre, ó Acho que eu ouvi o Matheus Tipo, é sempre os amigos dele em primeiro lugar Ai, Matheus Você chegou Vem me socorrer, pelo amor de Deus, homem Como é que eu vou aí? Ah, seja esperto Desça pra algum lugar Pede, Jonah O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que que deu? Deu briga Deu treta lá em casa O Jonathan não É O Jonathan é daquele jeito, né, Matheus? E aí? Tipo, é sempre os piados É que faz jeito, Matheus É sempre os piados em primeiro lugar Vou botar aqui Senta aqui e conversar comigo Pô, tem um peixe morto aí Sim Ah, tem um monte de moça pra varejeira Ah, que nojo Não tem cobra não, né, Matheus? Eu tô aqui, Matheus Eu não tenho pra onde ir O Smigo foi o único que me deu uma ideia De eu vir pra cá E eu vim pra cá Eu dormi aqui fora, né? Sem fedor, né? Eu só trouxe uma muda de roupa Pra ver o cachorro Mas foi atrás do Smigo? Não, ele me encontrou na rua E aí ele pegou e falou que não ia me deixar na rua Porque senão o Jonathan ia matar ele de vez Ah, ele não ia te deixar na rua É Não viu o vídeo dele? Não vi E aí ele pegou Tipo, eu não ia explicar nada Eu não ia falar nada pra galera mais Porque eu excluí o vídeo Tá, vocês dois brigaram Por causa do Smigo Tá, a intenção é que assim Tu quer me ajudar ou não quer me ajudar? Eu quero ajudar Mas como que eu posso ajudar? Tá, então me arruma um lugar pra eu ficar Porque eu não vou ficar aqui no esgoto, Matheus Vai me ajudar ou tu não vai me ajudar, Matheus? Quer te ajudar? Tá difícil, né? Tá, então me arruma Arruma pozo pra mim Tu também é bem grossa Arruma pozo pra mim Como é que vai te ajudar? Tá arrumando lugar pra eu ficar? Ah, não é assim? Quem tá casando? Não, não é assim não, Matheus Eu também não tenho lugar Eu moro de favor também, Matheus Não tem lugar pra mim ficar Poxa, a minha pessoa é errada Eu achei que você ia me ajudar Eu achei que você ia me ajudar? Eu achei que você ia me ajudar? Olha aqui o estado que eu tô nesse fedor aqui Eu tive que dormir aqui fora No meio de pênis Olha aqui Arruma pozo, peixe morto aqui Tem um monte de mosca varejinha Janete, tem que ir Ó, corta o meu pé, Matheus Meu Deus Janete, tá parecendo uma mendiga aqui fora Eu vou virar uma mendiga Não, não vai virar Eu vou virar uma mendiga, Matheus Claro que isso O Jonathan não quer saber, cara O Jonathan só quer saber dos amigos dele, Matheus Tipo, não tem condições mais de eu ficar lá com aqueles P.A., sabe? Não tem, cara Não tem Eu prefiro sair e ficar na rua Não vou pra casa da minha família Porque a minha família vai cair de pau em cima dele Depois que ele vê esse vídeo Já vai dar merda pra caralho Eu nem ia postar nada Só que o amigo postou E eu devo uma satisfação pra galera, entendeu? Aí eu vim postar, entendeu? Aí eu vim postar, entendeu? Só que se tu não vai me ajudar, me guarda aqui Ô, não é assim, Jana Vai, 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 vai Por isso que os P.A. brigam contigo Olha o jeito que tu é Porque eu quero ajuda e você não quer me ajudar Mas não é desse jeito, não é desse jeito Você quer me convencer a voltar pra casa? Não, mas é É voltar pra casa, né? É teu lar? Eles que mandam E o Jonathan, deixa E daí também no cu, né? Eu vou ficar lá curando Ah, daí o amigo te gira da tua casa e te bota no esgoto Pelo menos ele me deu um lugar pra ficar Ah E o Jonathan que me deixou na rua? E o Jonathan que me deixou na rua? Um bom amigo, então E você que tá me deixando na rua? Não, eu tô te deixando na rua porque eu tenho uma opção Tá me deixando na rua porque você podia me deixar pra morar com você Jana Você podia me chamar pra... Eu também não tenho casa O amigo também não tem e me deu um esgoto pra morar Ah, Jana, vamos pra casa Eu vou arrumar ele Vai pra casa mesmo Eu não quero subir Eu te chamei pra me ajudar Você fica aí arrumando desculpa pra não me ajudar Que tipo de amigo que você é? Jana, eu não quero ele Cara, eu passei a noite aqui, ó Ufa, doido Você me olha aqui, ó Nossa Eu vou ter que lavar esse esgoto Sabe pra poder ir a seguir? Vai até não Vai dar lá na outra rua lá em cima Eu vou ter que falar esse esgoto Eu não vou dormir Eu entrei, mas não achei lugar pra dormir Tá cheio de barata? Tá fedido Daí eu vou dormir aqui fora Nessa noite eu dormi aqui No meio desses peixes podres que estão aqui Mas pelo menos eu é mais seguro do que ficar na rua, né, Matheus? Aqui ninguém vem incomodar Por isso que os amigos moram aqui Mas não é pra ficar na rua É pra ficar até casa Eu não tenho mais casa, Matheus O Jonathan foi bem sincero comigo Quem tá incomodado é você Então sai Eu saio de casa Pronto, resolvido Ele que fique com os amigos dele Agora eu quero ver quem é que vai lavar as cuequinhas dele Quem que vai fazer as comidinhas dele Quem que vai resolver os bela dele? Quero só ver Os amigos dele Tem que fazer isso Pô, e aí? Os amigos dele, não anda? Meu Deus, eu caí aqui Chegou Pescasse um peixe Ai, tira isso daqui Que nojo Sai, Zico Sai fora Vou jogar em você Tá, mas eu deixo tu ficar um dia aqui e já tá tudo bagunçado Eu tô fazendo esclarecimento pra galera Eu pedi pra você não postar o vídeo lá O que que você fez? Foi lá e postou o vídeo Ah, mas eu postei, né? Azar, eu ia ficar sem conteúdo Ai, 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 ai Eu não ia postar o vídeo Porque eu não queria mais treta Daí agora eu tô fazendo um esclarecimento pra galera aqui Ah, mas eu te deixo sozinho aí Daí já traz gente pra cá Claro Eu chamei o Matheus pra me ajudar Mas essa coisa aqui não me ajuda Ó, vou estragar o ursinho Para com isso Tá dando eco aqui, carai Porra, e não dá, né? Ó, e é porco pra carai mesmo, né? Caramba, a gente tá no esgoto que é o que? Eu vou lavar esse esgoto se tiver que ficar aqui Vai lá, vai Você tem essa necessidade aqui? Vou lavar Claro né, não tem como Vou botar minha mochinha Vou botar meu ursinho aqui Eu tomo banho aqui, ó Não, mentira Banho eu tomo na água lá Tem que tomar banho lá em casa, tá? Não vem contar a história Quer dizer, não é mais minha casa Você tava falando Vai lá em casa Mas na mangueira, né? É, na mangueira Tá, Matheus Eu não quero mais falar contigo Mas mora aqui Você não quis me ajudar Tá vendo como é que é? Eu chamei ele aqui pra me ajudar Ele não me ajudou O outro já chega aqui Me dá pouso e chega aqui incomodando Incomodando nada Eu venho aqui Te deixo um minuto sozinha Voltar de comida pra nós Tu traz um café aí Mas era porque eu fui pedir ajuda pra ele Eu não quero ficar aqui Olha, eu tô confuso com vocês dois De uma hora Eu sinto ele parece que é amigo Outra hora Eu não sou amigo Eu não sou amigo Olha, pra gente ter noção Ela ficou nesse esgoto aqui E eu fiquei naquele ali, ó Entendeu? Bem separado Tá, mas e daí? Tá, mas você me botou no mais fedorento de todos Você ficou com o mais limpo Claro, né? Eu sou esperto É, Matheus E tu pode ir embora Porque tu não quis me dar pouso Não, tu não quis me dar pouso, cara Eu não tô amigo dele Eu não tô amigo dele Tá, e se tu vai entrar lá dentro? Eu não Tá Eu limpei pra você lá no fundo E se você entrar, você faz favor de tirar o sapato Eu não vou tirar o sapato Eu vou ficar aqui sim Eu não tenho bonde Eu vou ficar aqui Você não ficou na minha casa? Você não ficou na minha casa? Você incomodou pra caralho na minha casa Agora eu vou ficar aqui e pronto Você vai ter que me aguentar Não vou ter que me aguentar Não vai Se você ir buscar Eu vou botar fogo nesse esgoto Se você ir buscar o Jonathan Eu vou botar fogo na tua casa, Lazaren Ó, tá vendo como é que é? Ele ficou lá em casa Me incomodou Incomodou pra caralho Até eu sair de lá Aí agora me trouxe pra cá É, porque não sei o que Agora ele vai pagar Vai pagar Tudo que ele fez pra mim Agora ele vai pagar Porque agora eu vou morar aqui Agora ele vai pagar Então é isso aí, galera Agora só pra mostrar pra vocês Que é real Eu tô realmente morando no esgoto Realmente é aqui que eu tô E aqui que eu vou ficar Pronto E agora ele vai ter que me aguentar Não quero mais saber Eu tô realmente, eu tô muito nervosa Se 토�令 assim E aí E aí Vou eigenlijk Obrigado.